e olha gente estamos aqui no bairro Antônio Celestino Lins estamos aqui hoje 8 de fevereiro de 2022 no Depósito Carlos Construções nós vamos mostrar aqui para vocês as promoções em geral aqui pessoal segue aí com imprensa do povo bom dia potência e aí vamos falar das novidades das promoções vamos lá o que é que oferece aí para os clientes de preço bom e barato rapaz eu tenho aqui o cimento é que eu estou vendendo ele em vinte e nove reais né é tem um tijolo aí um tijolo de primeira qualidade que é deixa eu ver se ele está por aqui vai mostrar para o frigirinho aqui é um tijolo de ótima qualidade tijolo de primeira que vem de Sergipe que ele não tem maresia nele é um tijolo feito com barro da telha né é tijolo de primeira de primeira é de 780 reais a vista despachou demais foi 780 tem também a área de 80 reais né lavada o metro né o metro de 80 reais temos também pia temos tubo caixa d'água tubo vou mostrando aí vamos aí a temos pia né caixa d'água de 430 reais quanto é a caixa 430 de mil litros de mil litros temos esse carro esse carro é um carro de ótima qualidade viu de ótima qualidade mesmo ele tá com 17 reais temos é quantas variadas aqui poucas né nós estamos com dois anos só de comércio ainda né estamos tentando subir mais um pouquinho a hidráulica temos hidráulica em geral geral né e temos também é carro de mão isso e e conexões né conexões em geral aqui conexões em geral conexões aí temos aquele brasilite de quanto a telha dessa de 29 reais a brasilite de 29 reais e a entrega a entrega aqui é a melhor mais rápido todo mundo sabe né melhorzinho tá aqui ó com certeza aqui é a entrega comprou a rentada já tá levando né graças a Deus até aqui de entrega ninguém reclama não né comprou por todo o carro e estamos levando para a residência e o carro de mão tá de quanto carro de mão tá custando esse carro de mão tá custando 210 reais até 300 o cartão ô ô Carlos e a forma de pagamento aí no pix cartão é recebemos pix cartão de crédito débito e divida até em quantas vezes no cartão divida até o contato freguês quiser quiser quem decida o freguês em 10 vezes sem juros 10 vezes não se for até 10 vezes tem um juros né que um juros aí que você realiza né não adianta é isso aí eu vendeu o mercado ao freguês dizer que não tem juros e botar o juros por cima né é isso aí é isso aí galera é que o Carlos construções aqui nos terrenos os famosos terrenos aqui na cidade de Joaquim Gomes agora até três até três vezes sem juros com certeza aqui ó aqui a caixa 3 vezes sem juros é a pacote né pacote é isso aí Carlos valeu aí pela entrevista e o cimento é 29 entrega frete grátis frete grátis entrega o cimento 21 reais um mais barato da reunião é isso aí Carlos valeu e é isso aí galera venha correndo corra venha construir reformar você vai encontrar aqui em geral Carlos construções e é isso aí valeu eu vou